E pessoal, tá falando tanto aí de afogamentos, né? E quando tem esse calorão, essas ondas de calor, muitas pessoas aproveitam pra aliviar o calorão recorrendo aos locais com rios, represas e piscinas. Mas alguns cuidados são essenciais pra evitar riscos como afogamento, como eu acabei de te falar. Agora no fim de semana, o Corpo de Bombeiros começou uma operação na prainha de Buritama pra orientar os banhistas. Quando o calor aperta, é difícil não pensar em sombra e água fresca. E este pessoal aqui parece estar muito bem, aproveitando o rio Tietê, que fica na prainha de Buritama, região de Arassatuba. Uma opção de lazer que atrai pessoas de diferentes cidades que só querem saber de driblar as altas temperaturas. Nossa, ótimo pra refrescar. O calor tá demais aqui. Bom demais, né? Só trabalhando. Final de semana tem que ter uma prainha, né? Mas para o dia de curtição não se transformar em tragédia, é importante tomar alguns cuidados que envolvem banhistas, condutores e passageiros de embarcação. A responsabilidade é de todos pra evitar afogamentos. Como forma de conscientização, está sendo realizada no local e em ranchos da região, pelo Corpo de Bombeiros, a Operação Represa Segura, que tem como objetivo não deixar que a diversão vá por água abaixo. Orientar eles sobre a alimentação, né? Sempre se alimentar, depois se alimentar, esperar durante uma hora e meia de tempo pra evitar uma congestão, né? A alimentação mais a bebida e a represa não combinam. Orientar também sobre as crianças, né? Nunca deixar elas sozinhas na água. O trabalho também será feito com os pescadores, nas empresas, pra que passem a orientação de usar o colete. A gente sempre acha que não vai acontecer com a gente, mas é assim, às vezes pode vir um vendaval, pode virar o barco e se a pessoa não dá de colete, qual é o risco sério de afogamento? Agora que recebeu as instruções de segurança, Cleber, que veio de Arassatuba com a esposa e a filha de dois anos de idade, vai redobrar os cuidados. A campanha é excelente, né? Porque visar segurança sempre é bom, né? E quanto mais segurança, melhor, né? Exatamente isso. E vale lembrar que a pregada de Buritama está no centro de uma discussão entre Prefeitura, Ministério Público e Justiça. Um acordo assinado entre todos os envolvidos prevê que diversas medidas para dar mais segurança aos frequentadores do local sejam colocadas em prática. As mais urgentes precisam sair do papel até maio. E um cronograma para as menos importantes precisa ser apresentado pela Prefeitura até o mês que vem.